E hoje de manhã foi realizada uma aula magna no auditório do Campo Centro, aqui da Unifev, com a turma de Medicina. Só que essa aula teve um tom de despedida e também muita emoção, porque foi a última da turma. Eles recebem o tão sonhado diploma na próxima sexta-feira. Os alunos do curso de Medicina da Unifev participaram de uma aula magna sobre ritmos cardíacos. A atividade foi no auditório Vanderlei Passoni na manhã desta quarta-feira. A gente chama de aula da saudade, na verdade, é a gente passar, fazer um reprise na cabeça dos meninos, das meninas, como que foram esses seis anos de convívio, de estudo, de trabalho, de comemorações, finalizando. Eles terminam agora, hoje é a última aula e para nós é uma satisfação imensa poder estar formando médicos, com qualidade para o Brasil. Além de atualizar os conhecimentos, essa aula se torna ainda mais especial, porque é a última dessa turma aqui. Na próxima sexta-feira será tão sonhada a formatura. Depois de muito estudo e dedicação, os alunos ficam ansiosos para dar o próximo passo. As expectativas para depois da formatura são grandes e, claro, sempre as melhores. Tem sempre uma grande expectativa para tudo isso. A gente estudou muito, trabalhou bastante para conseguir alcançar sempre o nosso objetivo. Fico muito feliz, seis anos de muito trabalho, muito estudo, muitas dificuldades, mas foram incríveis para a gente. Agora a gente espera conseguir entrar no mercado de trabalho, fazer uma residência e se tornar bons profissionais, igual a gente aprendeu com esses gigantes que estão aqui do nosso lado, na faculdade. Os seis anos de dedicação e estudo foram lembrados através de um vídeo. Foram anos que marcaram cada um dos alunos e também o coordenador e professores da segunda turma de medicina do Centro Universitário de Votuporanga. E hoje é o dia que eu sempre sonhei, parece que realmente é um sonho, mas agora percebo que é a realidade e a sensação é a melhor do mundo. Sensação de dever cumprido, coração cheio de responsabilidade a partir de agora, mas a alegria de ter vivido momentos especiais, com tanta gente especial, desde os funcionários aos colegas feitos, aos nossos professores e agora missão cumprida. São momentos que eu falo que são únicos na nossa vida, e você poder contribuir com a população dessa forma, contribuindo com conhecimento e novos médicos no mercado, é uma satisfação muito grande. A felicidade e a sensação de dever cumprido se unem às lembranças que cada aluno guarda com carinho das aulas, funcionários e dos professores que tanto ajudaram na formação dos futuros médicos. As lembranças que ficam são as amizades que a gente conquistou, os nossos professores, as dificuldades que a gente teve também durante toda a faculdade, mas tudo que passou foi muito bom e a gente está muito feliz por estar concluindo essa etapa. Passa um filme na nossa cabeça nesse momento, mas fica cada momento, cada funcionário que ajuda a gente, cada preceptor, cada colega. Eu acredito que fica muito aprendizado e todas as coisas boas para a gente poder seguir esse caminho, como o nosso coordenador do curso falou, o doutor Mauro, para que a gente sempre aprenda, para que a gente continue estudando, continue nessa linha acadêmica, porque o que a gente escolheu é para a vida toda e isso é só um fechamento de ciclo, mas é muita emoção. Os alunos também tiveram uma surpresa especial. Eles se despediram ao som da bateria e da música que simboliza o curso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí